Um casal, uma casa, o bairro Aclimação, a rua Onix, o número 46. Começavam ali reuniões com o propósito de falar do amor de Deus, amigos, casais próximos. Ali nascia também o amor pelos jovens, aqueles que a vida ao acaso destruía, em especial 12. Se mudaram para lá, dependentes químicos foram acolhidos, amparados e acompanhados. E com amor transbordante por vidas, mais e mais pessoas chegavam. A casa começou a ficar pequena, foi necessário mudar as reuniões para um salão. Noites lotadas de pessoas de todas as partes da capital, vinham para ouvir sobre o amor de um Deus diferente. Esse trabalho tem essa finalidade, resgatar essa moçada e trazer para a luz, para Jesus. E a gente vai continuar fazendo essa revolução de amor em nome de Jesus, amém? Não havia mais como resistir. Nascia ali, a igreja. 12 de março de 1986, a data oficial documentada da igreja. O ministério queria revolucionar apostolicamente o evangelho em nosso país. 1988, os cultos da igreja apostólica Renascer em Cristo começam a ser realizados na Igreja Evangélica Árabe, no Paraíso, também na Zona Sul de São Paulo. Você pode ser rico, você pode ser milionário, você pode ter carro, você pode ter todas as coisas. Se você estiver ótimo, mas eu quero te dizer que você não terá jamais a felicidade completa se você não tiver Jesus Cristo no teu coração. O crescimento do ministério era tamanho, que para receber tantas pessoas, uma reforma teve que ser feita, para aumentar o espaço físico do local. E ali, na garagem da Igreja Árabe, aconteciam as primeiras reuniões de segunda-feiras. Tantos jovens destruídos sendo libertos de vícios instantaneamente. Gente de longe vinha escutar o som que faz girar, mas um barato diferente, como eles mesmos diziam na época. Era o barato melhor que o injetado na veia. Essa duraria para sempre, era o sangue transbordante do amor de Deus. Bandas que revolucionaram a música cristã, nasceram ali. Katz Barnea foi uma delas. Tantas revelações surgiram do que hoje, mundialmente, é difundido como gospel brasileiro. Um sonho conquistado, com muito jejum e oração por meses. Posicionamentos de fé e muita perseverança. Respostas vindas do céu e o lugar escolhido por Deus. Avenida Linge Vasconcelos, 1108. Nascia ali a nossa sede, sede internacional da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Recebe a bênção. Recebe a unção. Recebe o poder do Espírito. Recebe em nome de Jesus. Aleluia! Recebe! Recebe! Heri Baramara Mas! A Igreja crescia a cada dia. Cultos na semana e aos domingos lotados. Os jovens vinham e as reuniões de segundas-feiras. E tantas vidas eram salvas. Tantas histórias mudadas pela fé. Senhor Jesus, aqui estão esses jovens. Senhor, eu sei que hoje há uma unção de cura caindo sobre eles. Todo vício, toda miséria, todo espírito de morte, toda obra das trevas, seja desfeita agora no nome de Jesus Cristo. E a música que evangeliza. O Senhor é o meu pastor. Em 1991, a primeira edição do SOS da Vida lotou um ginásio. Ginásio do Burapuera, em São Paulo. E consolidou o gospel brasileiro, nascido na Igreja Renascer. E se destacou pela qualidade, infraestrutura e produção. No ano seguinte, a segunda edição fez o estádio do Paquembu ficar pequeno. Atrações internacionais vinham para o Brasil conhecer de perto a maior ação de evangelismo para salvar vidas. A arrecadação recorde de agasalhos e alimentos. Já aconteceu em estádios, Paquembu, Português e na Arena, no Aembi. Shows incríveis a céu aberto. O SOS da Vida é um marco na história da Igreja Renascer em Cristo. E ainda hoje é uma artéria pulsante de gerações de frutos. 1993 Os louvores cantados nos cultos viraram LP, cassete e posteriormente CD. O SOS da Vida é um marco na história da Igreja Renascer em Cristo. O povo apostólico, nada nos perderá. Nós estamos abrindo caminhos, representamos o Rei. O Renascer Prezi. Hoje, o grupo de louvor reconhecido internacionalmente e que tem em suas letras a história de um povo, de uma igreja marcada por milagres em seu 19º trabalho gravado. E também foi em 93 que a nação brasileira conheceria de perto o que é hoje a maior manifestação de fé cristã do mundo. A Marcha para Jesus. Nós temos aqui na praça concentrado por volta de 400 mil pessoas. Você pode estar na marcha com a gente ano que vem. A primeira edição no Brasil, criada por apóstolo Estevão Hernandes e organizada pela Igreja Renascer em Cristo, lotou a Avenida Paulista. Reuniu milhares. Na segunda edição, uma verdadeira multidão. A Marcha da Chuva. Ah, fez os meios de comunicação voltarem os olhos. Para que povo é esse? Um povo que ama Jesus, marcha na chuva e é diferenciado por esse amor. Depois de mais de duas horas de caminhada, a multidão chega ao Parque do Ibirapuera e colore a Praça da Paz. De lá para cá, já se passaram 24 edições. Já uniu outras denominações incontáveis. É lei federal. Tem data oficial determinada por lei estadual. Todos os estados hoje, no Brasil, marcham as capitais, as principais cidades do país. Já ultrapassou fronteiras. Foi para Paris, a capital da França. Na Áustria, Jonesburgo. A maior cidade da África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Congo, a Terra Santa, Espanha, Estados Unidos. É a marcha invadindo as nações. Marcha pra Jesus eu vou. Marcha pra Jesus eu vou. Marcha pra Jesus eu vou. Eu não vou ficar de fora. Marcha pra Jesus eu vou. Marcha pra Jesus eu vou. Sendo notícia desde lá atrás. Como brasileiros e participantes da nossa sociedade, nós cremos que são várias as alternativas pra que o Brasil seja transformado. E uma delas é o país se voltar ao espiritual, se voltar a Jesus Cristo. Dentro do nosso país e fora dele também. É uma verdadeira demonstração de força dos cristãos evangélicos do Brasil. E de como estão se tornando poderosos. Estão afetando todos os aspectos da sociedade. Tratamento de drogas, prevenção da violência, política, justiça, educação. Estão por toda parte. Apóstolo Esteve Hernandes, Bispa Sônia Hernandes, juntos fundaram o que hoje alimenta um Brasil inteiro. O que nasceu há três décadas. Foi o pilar da visão apostólica. Hoje bispos, bispas, pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, aspirantes, filhos mesmo. Na fé já são uma verdadeira multidão. Uma nação. Famílias com vidas restauradas. Histórias reais. Vidas verdadeiramente transformadas. Uma nação tocada pela visão apostólica. A nação apostólica. Igrejas e mais igrejas dentro e fora do país, falando do único amor. O amor de Jesus. Do renascer em Cristo. Deus da família, espero em ti. Eu renasci em Cristo. É a alegria contagiante de quem vive o que se prega em uma igreja conhecida por milagres. Toda igreja, olha essa criança. Ela nunca teve nada e agora diagnosticou uma doença rara. Faz três meses que não põe o pé no chão. Vem cá. Traz a cura do teu Espírito Santo. Liberta Senhor. Liberta a tua serva. Eu tiro esta dor. Passa agora a oxigenar. Passa agora a regar todos os vasos sanguíneos. Em nome de Jesus. Mercado Ana Clotilde que eu vou dar um abraço na senhora. Aê! Glória a Deus! Está feliz Ana Clotilde? Estou feliz agora. Estou feliz, muito feliz. Oh querida! Aleluia! Deus é fiel. A Letícia veio aqui com púrpura, não é querido? Púrpura, iridema nodoso. Que dá uns... O corpo dela estava todo... Eleva todo o corpo, cheio de feridas. Todo o corpo cheio de feridas. Pedra na vesícula. Estava cheio de feridas. E tinha pedra na vesícula. Olha Letícia que linda. Completamente curada, curada. É o poder da ressurreição. Jesus, Jesus! A aquisição da Renascer Copan, a igreja no centro da capital, no edifício mais emblemático, em um dos mais importantes cartões postais do nosso país. A igreja Renascer em Cristo, Vila Matilde, é outro milagre. Prédio próprio, que ao longo dessas décadas revitalizou onde só havia destruição na Zona Leste de São Paulo. No metro quadrado mais caro de São Paulo, onde hoje é o principal centro comercial e de negócios, a igreja também conquistou outra igreja própria. Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, o Renascer Hall, a nossa casa hoje, também é uma conquista do povo de Deus. Alargamos as estacas, um casal que saiu de uma casa e conseguiu deixar milhares de portas abertas para os que na vida só encontraram as portas fechadas. A igreja Renascer em Cristo é a porta de salvação, a porta que abre caminhos, novos caminhos para milhares de jovens. No Heliópolis, uma propriedade mantida pela Igreja Renascer, na maior comunidade de São Paulo. Uma igreja realizadora, com mais de 80 ministérios efetivos, com idosos, crianças, dança, teens, são tantos, com mulheres, encontros que transformam as mulheres em mais que vencedoras. Você não vai mais viver na confusão, mas você vai entrar na intimidade, onde Deus revela a sua glória. Hoje é dia de fazer a luz de Deus brilhar na sua vida. Com os casais. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor planejou e viu, quando instituiu o casamento, seja sobre a tua vida. Nas ruas, levando o pão, a comida, a palavra, ao necessitado, tirando das drogas, do lixo. Uma igreja que se propõe, planeja, que realiza e, como Neemias, reconstrói. Uma igreja que trabalha. Uma igreja próxima, presente, íntima, leal, aliançada, firmada na palavra, que vai para a Terra Santa junto com você. Que acampa desde sempre com jovens, desde o princípio de tudo. Que a chama não tocou em nós e nem cheiro de fumaça. E nós vamos sair daqui para dizer adeus em Israel e ninguém livra como o nosso Deus. Que faz de você participante do mover apostólico em nosso país. Vocês, 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 vocês. As águas se movendo. As águas se movendo. As águas se movendo. As águas se movendo. Aleluia. E junto com o povo levanta uma torre para declarar que Deus é fiel. E seu sinal levar vida e salvação 24 horas por dia. No rádio, na TV, em retransmissoras pelo Brasil todo, em parceria com gigantes fora do país. Isso porque lá atrás, no início de tudo, ele e ela, um casal pioneiro, usou uma rádio secular para falar de Deus pela primeira vez em FM no nosso país. Para falar em rede nacional, em canal aberto, desse grande amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa rolar que esse rio vai te levar pro mar. Nós autografamos pra você, pro apóstolo, realmente, que tem dado apoio pra banda. Até o nome Troade, né? Foi dado pelo apóstolo Estevam. E assim, apostolicamente, adquiriu uma rede de TV e de rádio para levar o amor que se propaga na Igreja Renascer para dentro agora dos lares, dos hospitais, dos presídios, no local do abandono, no local da morte. E onde entram, levam o renascimento, as boas notícias desse Deus de amor. Boa tarde, com muita alegria, com muita saúde, com muita paz, com a presença de Jesus. Começa hoje o nosso novo de bem com a vida. E aí, tudo certo? Começando agora o nosso Clipe Gospel. E hoje tem uma entrevista especial. Não se esqueça, hein? Eu te amo, Jesus. Até amanhã. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Bíblias assinadas por eles com anotações da Igreja Apostólica que trazem as revelações desses 30 anos de história de um povo que caminha com Deus. Uma visão que mobiliza artistas e também anônimos. Careta, carequeiro, ser caretice, ser careta, ser maluco, beleza, por natureza, sou careta, drogas, dá. E constroem um centro de recuperação que é referência mundial até hoje e que já recuperou incontáveis vidas. Sofri muito com crack, entendeu? Pesei quase 55 quilos, não tomava mais banho direito. Cheguei a ter só um short, uma camiseta, roubei tudo o que a minha mãe tinha dentro de casa. E hoje Deus me transformou assim, de um jeito que foi só Deus mesmo na minha vida. Hoje eu tenho um bom emprego, não me drogo mais, tenho ministério aqui. E tenho só a agradecer. Conquistas expressivas, inéditas, que escrevem capítulos importantes. Uma fé inabalável, é o que nos move. Garra inesgotável, é o que nos conduz. Um amor incontestável por Deus e pela obra de Deus, é o que dita os nossos caminhos. Um chamado maior que a nossa própria vida. Um amor de uma igreja sem limites para realizar para o Senhor e para amar em nome de Jesus. Esse são apenas alguns dos capítulos dos nossos 30 anos de história. Renascer, 30 anos. Uma história de verdade. Uma história apostólica. Parabéns, apóstolo Estevam. E a cada um que faz parte de cada linha dessa linda história. Que ficarão para os nossos filhos, para os nossos netos, até mil gerações, juntamente com a bênção de Deus. Nessa nação, nós podemos reforçar a palavra que está na boca do nosso apóstolo, pai, amigo, intercessor. O Brasil é sim o maior país evangélico do mundo. E nós continuamos declarando. Deus é fiel. Oh, 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 oh Obrigado.